Da 19ª Legislatura, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o Programa Mineiro de Integração e Regularização Territorial, Minas Reurb, ressaltando-se que essa iniciativa integra as iniciativas de monitoramento intensivo por esta comissão da temática regularização fundiária, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 30 de março de 2022. Passa-se a terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem por finalidade debater o Programa Mineiro de Integração e Regularização Territorial Minas Reurb, ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão, da temática regularização fundiária, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, conforme o plano de trabalho apresentado em reunião. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convido o senhor doutor Douglas Cabido, subsecretário de Desenvolvimento Regional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário Fernando Passaglio de Avelar, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Seja bem-vindo, doutor Douglas. Convido a senhora Gabriele Esperântio Malta, chefe do Núcleo para Assessoramento Técnico Especial da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, representando a senhora Mila Batista Leite, diretora-geral da Agência Metropolitana, de Belo Horizonte. Bom dia, seja bem-vinda. Convido o doutor João Luiz Teixeira Andrade, diretor-geral da Agência Metropolitana do Vale do Aço. Convido também a senhora Luísa Cristina Milagres Pereira, consultora jurídica da temática da regularização fundiária da Fundação Israel Pinheiro. E convido o senhor Adriano Stanley Rocha Souza, pós-doutor em Direito Privado da PUC Paraná, professor da PUC Minas e pesquisador da temática da regularização fundiária. Convido também a senhora Mayara Vieira, gestora da Fundação Israel Pinheiro. Quero aqui convidar também o senhor Roberto Gomes de Souza, vereador, representando a Câmara Municipal de Timóteo, Beto do Estorfamento. Eu quero aqui dar as boas-vindas aos convidados, dar as boas-vindas a todos que vieram aqui, assistir essa audiência pública e participar dela também, que é uma audiência importante, que está integrada dentro do programa da Assembleia Fiscaliza Mais, buscando envolver as ações do Estado com a comunidade e de podermos aqui trabalhar os projetos, que são projetos importantes, que são políticas públicas, que estão beneficiando também os nossos mineiros e as nossas mineiras no Estado de Minas Gerais. Portanto, é importante aqui buscarmos esta divulgação e, além disso, buscarmos ainda mais a ampliação desta política pública, que é de fundamental importância para o nosso Estado de Minas Gerais. está dando certo, é importante que nós busquemos ainda mais formas que deem certo. Portanto, eu quero aqui dar as boas-vindas mesmo a todos que vieram aqui participar e apresentar esse grande projeto do governo de Minas para poder beneficiar o nosso Estado. Eu sou uma entusiasta, uma apoiadora desse projeto. Nós pudemos, juntamente com a agência metropolitana, através do doutor João Luiz, indicar os recursos da ordem de R$ 500 mil, e irá atender 7 mil imóveis na região do Vale do Aço. E também temos aí 3.500 imóveis já sendo atendidos no ano de 2019 a 2021 pelo governo de Minas, em 52 municípios. E a estima entregar, ainda este ano, mais 1.500 títulos. E a regularização fundiária é uma demanda antiga aqui no nosso Estado de Minas, e acaba resultando indiretamente em outros problemas que nós temos. Muitas famílias, por não ter o título da propriedade, elas não conseguem solicitar a instalação de energia elétrica, de saneamento nas comunidades, projetos da cidade sustentável que nós temos, meio ambiente ecologicamente equilibrado, a saúde, a segurança. Os direitos dos consumidores ficam prejudicados, e que esses imóveis precisam realmente de ser solucionados. Nós temos aí no município de Timóteo uma situação que se arrasta há muitos anos, que é do bairro Petrópolis. Até mesmo a água tratada daqueles moradores lá do bairro Petrópolis, não tem, não tem o saneamento. Vem governos e entram, saem governos e entram governos, e que realmente, Douglas, não temos aí a efetivação desse trabalho. Nós temos aí situações que são graves mesmo. Então, nós temos que buscar. Tem várias empresas prestando esses serviços também, mas fazer o volume é que é o desafio para solucionar essa entrega. Esse é um grande desafio, fazer esse grande atendimento, porque tem que ter um porta-a-porta, fazer todo o levantamento da documentação desses moradores. Muitas das vezes, esses moradores também não acreditam, não acreditam, não querem passar a documentação. Então, é importante ter uma integração entre os governos para que ocorra esse serviço de fato e que dê a solução que a população precisa. As construções irregulares que se multiplicam às margens dos grandes centros têm se tornado um problema social e urbanístico, impedindo o avanço socioeconômico das comunidades e gerando inúmeros prejuízos. Na grande maioria das vezes, infelizmente, é a população de baixa renda quem sofre com a falta dos equipamentos urbanos, porém, a consequência dessas ocupações reflete em toda a sociedade. E a ocupação irregular tem impactos urbanísticos, ambientais, econômicos e sociais. Município, Estado e União deixam de arrecadar bilhões em tributos, como o IPTU, o ITBI, o Imposto de Renda. E a legitimação da posse de moradias, estabelecimentos comerciais, industriais, conjuntos habitacionais e condomínios produz desdobramentos positivos, com o aumento na arrecadação tributária pelas prefeituras e a movimentação da economia, graças à possibilidade do uso da propriedade em operações de crédito, como garantia para a obtenção de financiamentos e empréstimos. A população, ela entende que é importante, o poder público entende que é importante, mas, se não tiver a política pública para viabilizar esses projetos, elas realmente não acontecem, não se efetivam. Então, é importante nós tratarmos na Assembleia aqui desse assunto e nós podermos aqui trabalhar ainda mais, maiores investimentos do governo do Estado e até aportes mesmo, dentro do que já foi colocado. A gente já reconhece, Douglas, o que já foi feito de investimentos, as milhares de pessoas que estão sendo beneficiadas. Mas temos aí entraves e gargalos grandes nos municípios. E aqui, às vezes, a gente vai para o campo, vai fazer as visitas, e a população está ansiando isso há muitos anos. E o objetivo da audiência é avaliar e buscar simplificar a viabilização de procedimentos, de regularização em nosso Estado, e, acima de tudo, promover a REURB, que é uma oportunidade para assegurar o desenvolvimento e a moradia digna às pessoas. Então, isso é importante nós tratarmos. Para dar prosseguimento à nossa audiência, nós vamos aqui ouvir agora o Douglas, que é secretário de Desenvolvimento Regional, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Bom dia, deputada. Agradeço o convite, em nome do secretário Fernando Passalho. De fato, hoje o que nós temos como política de regularização fundiária dentro do Estado é algo que nunca foi trabalhado antes na história do Executivo Estadual, de um modo estruturado, de um modo em que prioriza a titulação das pessoas, a regularização fundiária, para, de fato, a gente ter todas as condições que a senhora mencionou. Você é uma entusiasta da pauta, a gente acompanha o seu trabalho de perto, principalmente junto à Agência Metropolitana do Vale do Aço. Tem feito um belo trabalho aqui com o João, ele vai poder esplanar um pouquinho. Mas, para a gente já dar início às nossas discussões, hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem um sistema que trabalha em prol da titulação da regularização fundiária urbana. Dentro do rol de competências que nós temos dentro da sede, ficou-se definido que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico seria a responsável por fazer as políticas que trabalham a titulação, a regularização fundiária urbana. A parte rural fica com a CEAPA, que tem uma outra forma de atuação, uma outra política. Então, é importante a gente colocar que, pela primeira vez, deputada, o governo estadual entende a regularização fundiária como uma pauta econômica, que anda para e passo com a questão social. E trazermos a legitimação de posse, a regularização fundiária, é trazer desenvolvimento econômico, é trazer riqueza para os municípios e para as regiões. Então, esse é um trabalho que o governo do Estado, que o governador Romeu Zemo prioriza. Então, a gente vai passar aqui alguns números, algumas ações que estão sendo feitas. E nunca houve no Estado de Minas Gerais tanto investimento em regularização fundiária ou a priorização de pauta como nós temos hoje. Nós temos já aí em desembolso para esse ano, para o próximo 2023, programados mais de 20 milhões de reais em investimento para regularização fundiária urbana, seja por meio de convênios, seja por meio de execução própria, tanto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quanto por parte de suas agências, no qual a Agência do Vale do Aço e a Agência Metropolitana de Belo Horizonte fazem parte do Sistema de Desenvolvimento Econômico e tem como competência, assim como a sede, apoiar para que os municípios possam ter a condição de fazer a regularização fundiária. É uma competência princípua do município, mas o Estado tem como competência e obrigação apoiar para que esses municípios possam exercer a regularização fundiária de um modo pleno. Então, eu vou pedir gentileza para colocar aqui em tela a apresentação. Como a deputada Rosângela Reis comentou, a nossa ilustríssima deputada, o Minas Reúrb... O Minas Reúrb, ele tem a função de ampliar a atuação do Estado de Minas Gerais no apoio às demandas de regularização fundiária de núcleos urbanos informais. Claro, conforme a disponibilidade orçamentária, técnica do Estado. E quando o Estado, quando assumimos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que assumimos com ela a política de regularização fundiária, a gente tinha um cenário em que, dentro de oito anos, o Estado não conseguia efetivamente apoiar os municípios e realizar entregas efetivas de títulos. Então, passamos ali um tempo de oito anos sem regularização fundiária. E a nossa realidade fundiária, o déficit fundiário, em Minas Gerais, segundo alguns estudos, é estimado em três milhões de imóveis irregulares. Então, é quase infinito o trabalho que o poder público tem, junto com os empreendedores desse meio, para regularizar essas condições. E o que impacta a falta de regularização fundiária? O que impacta a falta da garantia do direito à propriedade por parte de um cidadão, por parte de um empreendedor? Como a deputada citou, ela não consegue buscar crédito, vão ter sérias dificuldades para conseguir investimentos em infraestrutura, seja infraestrutura básica, que é energia, saneamento, calçamento, a própria moradia da pessoa, às vezes, fica em segundo plano, uma vez que o bem não é dela, efetivamente, vai ter um cuidado menor. E, principalmente, a autonomia e a liberdade dessas pessoas. Quando não se tem regularização fundiária, as pessoas não têm autonomia para seguir o próprio caminho. Ficam reféns de contrato de gaveta, ficam reféns de contratos de compra e venda, o que efetivamente diminui o valor do seu imóvel, diminui as possibilidades dessa pessoa buscar novos caminhos para a sua vida. E, quando assumimos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando o secretário Fernando assumiu a área de regularização fundiária, a gente tinha um cenário em que a equipe que exercia essa função não achava correto fazer regularização fundiária, porque achava que passar a titulação para a pessoa poderia causar efeitos colaterais, como trocar a casa por valores módicos, viver da exploração imobiliária. Olha que contrassenso. Uma área que tinha como missão fazer a regularização fundiária era contra a regularização fundiária. Então, nós passamos, inicialmente, 2019, 2020, reestruturando a política de regularização fundiária, levando essa pauta para os nossos deputados, levando essa pauta para as prefeituras, uma vez que consiste em dificuldades, é um tema extremamente difícil, complexo, que envolve uma série de matérias no qual a gente conhece a realidade do município, o município de pequeno porte, até mesmo de grande porte, tem dificuldade para executar. Então, nós passamos dois anos estruturando uma política robusta que fosse capaz de, efetivamente, entregar títulos para a população. Como eu disse, o nosso déficit fundiário é na casa de milhões de imóveis. E isso é imóvel desde o de baixa renda até o de altíssimo padrão de luxo de condomínios, por exemplo. A regularização fundiária não é algo especial às camadas mais pobres, mas que prejudica, exclusiva, prejudica essencialmente essas pessoas de baixa renda. Então, quando a gente fez o Minas Reurb, a gente tinha alguns objetivos, que seria identificar os núcleos urbanos informais no Estado de Minas Gerais, ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos, garantir a função social da propriedade, que é um preceito da Constituição, e seus respectivos direitos reais, e garantir o bem-estar dos habitantes, é identificar e buscar resoluções extrajudiciais de conflito, em reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e a sociedade, inclusive aqui cabe ressaltar e parabenizar a atuação, por exemplo, do TJ, que a gente tem hoje um núcleo interdisciplinar que reúne o TJ, o Ministério Público, a Defessoria, o CORE, que é o Colégio de Registros de Imóveis, a AMM, as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, a Agência Metropolitana de Belo Horizonte, que discutem exclusivamente as questões de reúrbe, por ser uma pauta transversal e complexa, que muitas vezes é judicializada, tem uma atuação do Ministério Público, para a gente buscar, de fato, resoluções desses conflitos e consensualidade de uma política assertiva para essa ação. Claro, prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais, não adianta a gente trabalhar na regularização dos imóveis atuais, se, por outro lado, a irregularidade continua acontecendo. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente tem que tampar o vazamento e corrigir para que aqueles que já foram feitos de modo irregular passam a ser regularizados. E, claro, tem o ordenamento e o uso do solo urbano de um modo racional, consciente, valorizando esses aspectos. A regularização fundiária, vou deixar para os... Temos um especialista aqui, um PHD no assunto, temos o pessoal da FIP, enfim, que trabalha especificamente com essas temáticas, mas a reúrbe, para se ter a reúrbe, a população tem que ter condição ambiental, tem que ter segurança na moradia. Então, a reúrbe é um processo de garantia de alguns direitos em que o poder público, às vezes, ficou muito tempo afastado e, quando vai realizar a regularização fundiária, consegue vislumbrar situações de risco, situações em que a vida das pessoas está em perigo. Então, a reúrbe, a gente brinca que é uma política perfeita do ponto de vista econômico, social, político. Então, é uma pauta prioritária para o governo do Estado. E aqui, passando alguns números, atualmente, estamos atuando em mais de 50 municípios no Estado. Ali, o número de 12 mil está errado, faltou um zero. São 120 mil pessoas beneficiadas com a ação do Estado de Minas Gerais. A gente, até o final de 2023, esperamos ter entregue cerca de 40 mil títulos para as pessoas, 40 mil imóveis regularizados. Vai ser, de longe, a maior atuação do Estado de Minas Gerais em sua história. Nunca foi feito tanto para a regularização fundiária urbana quanto está sendo feito agora. A gente espera que, em 2022, a gente consiga entregar mais ou menos 14 mil títulos nessa primeira leva. E, no ano que vem, mais 22, 23 mil. somados aí os 2.500 títulos que nós temos já emitidos dentro desse cenário, completando essa primeira leva de 40 mil. Ainda é pouco, pelo que a gente sabe da realidade. Mas nunca foi feito tanto para isso. E o mais importante, deputado e colegas de mesa, é trazer os municípios para essa preparação. Então, a gente tem preparado várias ações com foco na capacitação e na qualificação do corpo técnico dos municípios. Vamos trabalhar outras ações para ampliar a capacidade orçamentária e financeira dos municípios para realizar a regularização fundiária. Temos tomado para o Estado a execução da regularização fundiária. Nós temos, por gentileza, passe o próximo slide. Mais um, por favor. Temos trabalhado em três vertentes, vamos colocar assim, no Estado de Minas Gerais. Primeiro, convênios. Hoje temos uma disponibilidade orçamentária para realizar convênios. Recebo diariamente vários prefeitos, vereadores, secretários municipais com essa temática. E o secretário falou assim, Douglas, a gente nunca vai negar para ninguém. Nunca, nunca, nunca. Porque recurso a gente consegue viabilizar porque é uma prioridade do Estado. Então, hoje, quando um prefeito vem conversar comigo, conversar com o João, conversar com a doutora Mila, aqui representada pela Gabriele, o que a gente coloca é, prefeito, você tem condição de entregar um projeto, um plano de trabalho para a execução da regularização fundiária? Porque não é um tema simples. Então, hoje, quem chega para a secretaria, a gente abre essa condição, apresenta o plano de trabalho, a gente dá apoio na montagem do plano de trabalho, mas se não tiver estrutura, não tem como eu passar recursos, porque a gente vai ter um desperdício do dinheiro público, a gente respeita o pagador de impostos. Então, hoje, nós temos cerca de 14 convênios formalizados, de prefeituras de 5 mil habitantes, até prefeituras do tamanho de Santa Luzia, por exemplo. Então, a gente consegue abarcar as prefeituras que têm a capacidade técnica para executar esse convênio da forma adequada. E se enganam aqueles que acham que isso é um problema de município pequeno ou grande. A gente vê problemas na execução em municípios grandes e execuções perfeitas em municípios pequenos, e vice-versa. Então, a realidade não está condicionada ao porte do município. Então, hoje, a gente abre as portas da secretaria aos municípios, recebo cotidianamente deputados apresentando pautas em defesa dos municípios, os próprios prefeitos. E um dos entraves que nós mais temos é a condição técnica do município para receber e conseguir executar o orçamento que vai ser destinado. Nós temos viabilizados para os municípios, em forma de convênio, cerca de 22.500 títulos, em que o Estado já repassou os recursos aos municípios. A minha equipe, junto com a agência, junto com a RMBH, faz um acompanhamento semanal com as prefeituras do plano de trabalho, como está sendo a execução, para, de fato, garantir que o recurso aportado pelo Estado aos municípios se configure lá na frente à entrega efetiva de título. Porque uma das coisas mais frustrantes que a gente vê que aconteceram e acontecem ainda na titulação fundiária, na titulação de propriedade, é o início de movimentação, é mexer com as famílias, entrar na casa das pessoas, ver a movimentação de empresas, do poder público, e lá na frente isso não se configurar como título. Isso acontece muito. Então, uma das premissas do governador foi garantam a entrega. Então, tudo que está ao alcance do governo estadual em termos de garantir a capacidade técnica das prefeituras, o acompanhamento para que esse recurso seja de fato executado, está sendo feito. E hoje nós temos 22.500 títulos viabilizados. A maioria das prefeituras já está em fase final, já de ou licitação, ou início da execução dos trabalhos. A maioria delas terceirizaram o trabalho, contratando empresas especialistas na temática para fazer a regularização. Então, hoje nós temos um bom universo de atuação junto a esses municípios. Por favor, pode passar. Mais um, por favor. E uma outra vertente que nós trouxemos foi a contratação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de empresa para que atuasse diretamente na regularização fundiária. Uma coisa que nós percebemos, como uma lição aprendida, deputada, da antiga gestão, que nós optamos por fazer diferente, é que houve momentos em que a Secretaria, na época a CEDRU ou a CECIR, que eram as pastas responsáveis por essa política, contratavam só um serviço para a prefeitura. A análise, o levantamento altimétrico, a parte de engenharia, entregava na mão do prefeito, o prefeito, sem a devida capacidade técnica, sem uma equipe especializada naquilo, ficava com o produto e não conseguia avançar. Passava dois, três anos, o produto perdia validade, porque já ocorreram novas invasões, houve modificação socioeconômica, movimentação de pessoas, e aquele produto perdia validade. Então, a CED identificou esse problema e o que nós fizemos? Contratamos, fizemos uma licitação, um edital que foi técnica e preço, foi bem complexo, acho que muitas empresas participaram, foi com bastante escrutínio, para garantir a entrega efetiva do processo início ao fim. Todas as etapas passam pela responsabilidade do Estado e da empresa na execução da política. Nessa vertente, vamos entregar cerca de 6 mil títulos, já iniciamos a primeira ordem de serviço, o levantamento que foi feito para esses municípios, inclusive, foi um edital de chamamento, no qual abrimos para todos os municípios de Minas Gerais poderem se inscrever para participar dessa contratação feita pela CED. E nesse edital havia pontuação de classificação, para saber quem seria o primeiro, o segundo, e foram priorizados aqueles municípios com menor IDH e que tinham ali já mapeados os seus problemas fundiários. Então, vamos conseguir atender principalmente municípios do norte do Vale de Actiônia, que são os municípios mais afetados pela falta de regularização fundiária. Tivemos municípios na área central, tivemos municípios na região do Vale do Aço, na região do Vale do Rio Doce, na região do Triângulo. Então, conseguimos fazer um edital o mais democrático possível. Vamos empenhar nessa ação mais ou menos 6 milhões de reais. Cada município vai ser atendido com 300 unidades por município nessa primeira leva. Falando em 300 imóveis, 300 famílias, às vezes achamos que é pouco, mas de um município de 5 mil, de 10 mil habitantes, ou é a totalidade dos imóveis ou é 50%. Então, vamos mudar a realidade fundiária de diversos municípios e estamos bem contentes com as próximas entregas. Por favor. Por favor. Aqui não vou passar a questão da RMVA, porque o João Luiz está aqui, ele pode citar com muito mais propriedade, acompanhamento de perto junto aos prefeitos e tudo. Por favor, pode avançar. E aqui eu pedi para, debatendo com a minha equipe e tudo, quais são os maiores problemas que nós enfrentamos para avançar na política fundiária em Minas Gerais. Hoje, eu não vejo um problema recurso. Isso daí, recurso, eu não vejo como principal problema. Às vezes a gente fica focado no dinheiro, o dinheiro... Às vezes o dinheiro tem e a gente não consegue executar da forma devida. Primeiro, os municípios têm uma dificuldade de apresentar um plano de ação válido. Enxergar o que é uma prioridade, qual é a sua realidade fundiária, que é o quarto item que a gente cita, não conhece a regularidade fundiária, tem dificuldade para montar um plano de entrega efetivo das questões de engenharia, parte ambiental, parte jurídica. O tratamento com o cartório é muito importante, é um ator importantíssimo nesse processo. Então, a gente tem que conseguir trabalhar, deputado, com que os municípios sejam aptos a realizar, por si só, a regularização fundiária e ter a capacidade de acessar recursos, seja do governo estadual, do governo federal, linhas de crédito específicas para a regularização fundiária, que eles perdem a oportunidade por uma falta de conhecimento e organização técnica para acessar esse recurso. A falta de conhecimento legal, a temática é nova, a REURB, por mais que a gente discuta aqui rotineiramente, perceba o crescimento do entendimento das pessoas a respeito do tema. Ainda é desconhecida o que afeta a REURB, e isso, inclusive, aos nossos órgãos de controle. A atuação do Ministério Público, a atuação do TJ, ainda tem muitos pontos que merecem a pacificação. Uma atuação em que haja um entendimento da segurança jurídica que o processo de regularização fundiária permite, aquilo que é dentro do seu trabalho para trazer essa legitimidade à população. Então, a falta de conhecimento legal acerca do tema também é muito importante, por parte da equipe municipal. A gente, hoje, no Estado, tem três áreas diferentes. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico cuidando do Estado inteiro, a RMBH cuidando da parte metropolitana de Belo Horizonte, a Vale do Aço, cuidando da parte do Vale do Aço. A gente consegue desse apoio, mas falta ainda uma ação mais consonante com a realidade que a temática precisa. O governo federal vem fazendo um trabalho forte também com essa temática de regularização federal, de regularização fundiária. Então, levar o conhecimento legal acerca é um tema muito importante. E um outro tema, que eu acho que é corriqueiro aqui da deputada, que isso não afeta somente a questão da regularização fundiária urbana, são os municípios que estão irregulares do CAJEC. Às vezes, a gente tem o recurso, o município tem a capacidade técnica, mas a falta de certidão, a falta de algum outro documento que impossibilita recebimento de recursos voluntários por parte do Poder Público Estadual, Federal, não consegue acessar esse recurso. Então, é uma temática que a gente tem que trabalhar também com os municípios para, sempre que possível, claro, às vezes existem algumas questões que perpassam o Poder Público, que ele fica irregular no CAJEC, mas trabalhar essa questão. Por muito tempo, a gente ficou sem o que fazer, porque mais de 500, 600 municípios do Estado estavam irregulares no CAJEC. Então, isso atrasou o nosso trabalho, a nossa capacidade de entrega. A gente queria estar entregando esses 40 mil títulos nesse ano ainda, no ano passado, mas, por essas questões operacionais, a gente não conseguiu. Então, deputado, a gente tem, primeiramente, uma visão otimista do que está acontecendo, claro, nunca se entregou tanto, nunca será tão efetivada. A garantia do direito à propriedade das pessoas, a garantia à moradia, trazer dignidade às famílias que estão ali, às vezes, há décadas e décadas e não conseguem ter a legitimação de posse do seu imóvel. O governador foi, inclusive, acho que, se não me engano, é de Jaguaraçu, não é, João? Entregou um título para um senhor de 103 anos. Viveu a vida inteira na mesma casa e nunca tinha tido a titulação de posse. Então, são sonhos. Às vezes, a pessoa no final da vida, no início da vida, mas o que importa é que a gente tem a função e a obrigação de garantir essas pessoas. E garantir o direito à propriedade é um pilar para o desenvolvimento econômico. Nenhuma grande empresa, nenhum investimento se dá por contrato de gaveta, se dá quando há insegurança sobre o imóvel. Então, trazer essa temática para o município é focar no seu desenvolvimento econômico, apoiado do seu desenvolvimento social. Então, a gente tem bons exemplos de mudanças estruturais causadas pela regularização fundiária. E agradecer, deputada, pela temática. É importantíssimo que a gente coloque isso cada vez mais em discussão. Trazer mais pessoas, como a senhora, que têm o entendimento da pauta. Aportar recurso. A gente entende hoje que estamos prontos para receber recursos de emenda para a execução da regularização fundiária. Então, aí é um processo também de sensibilização de outros deputados dessa casa que possam trabalhar com a viabilização de novos recursos. A gente aprimorar, claro, a política estadual. Ainda há muito que ser feito, lições aprendidas. E apoiar, principalmente, os municípios para que eles consigam, de fato, entregar lá na ponta a regularização fundiária. Então, deputada, muito obrigado. A gente fica aqui à disposição para contribuir nas discussões. E que a gente consiga, de fato, transformar em uma política de Estado, não só de governo. que o governo que vier, quando vier, nas próximas décadas, que vai ter trabalho para as próximas décadas, consiga efetivamente garantir 100% do nosso território regularizado. Obrigado, viu, deputada? Queremos agradecer a apresentação aqui do subsecretário de Desenvolvimento Regional, Douglas. É importantíssimo essa política integrada de governos e municípios para que realmente chegue, porque os entraves são muitos. Nós tivemos mesmo reunido, secretário, com o diretor-geral, o doutor João Luiz, juntamente com a comunidade em Santana do Paraíso. E as dificuldades deles é a dificuldade de vencimento de documentos, de títulos que se tiram em cartórios, que vencem muito rápido, e aí não conseguem avançar nesse desdobramento da documentação. Então, está provado que foram anos governos tentando, órgãos tentando para ver a solução e não conseguindo fazer a entrega de fato. Mas nós temos visto que realmente tem tido a entrega, tem dado solução para esse problema que hoje é geral no nosso país, mas em especial no que nós estamos tratando aqui no Estado de Minas Gerais. Eu quero convidar agora a Luísa Cristina Milagres Pereira, consultora jurídica da temática de regularização fundiária da Fundação Israel Pinheiro. Bom dia. Bom dia, deputada. Primeiramente, parabenizar o seu trabalho, parabenizar também a fala do colega, que foi bastante abrangente na questão da regularização fundiária. E a gente sabe que a questão da regularização fundiária é um problema histórico, que decorre da distribuição de terras que foi acontecendo no nosso país ao longo dos séculos. e é um fato que a população de baixa renda não tem acesso ao sistema formal de habitação e, por isso, a gente tem tanta irregularidade dominial e fundiária. A regularização fundiária, a partir da Lei 13.465, ela desburocratizou muito o processo e a gente está vendo uma conscientização dos órgãos públicos, das prefeituras, dos estados, dos cartórios, da sociedade civil a respeito da importância desse processo. E, como o colega já falou, todos os benefícios que a regularização traz, a gente costuma falar na Fundação Israel Pinheiro que é um processo de ganha-ganha, porque ganha a prefeitura, porque ela consegue implementar políticas públicas com mais facilidade, com mais concretude, ela arrecada mais, ganham os cartórios, o serviço registral, porque aquelas propriedades entram dentro de um processo regular e ganham muito o beneficiário com as questões de geração de crédito que o imóvel permite e isso acaba fomentando negócios, pequenos negócios, que são hoje os maiores geradores de emprego, movimento a economia. E, além disso, trazendo a nossa experiência como entidade que executa a regularização fundiária, que está no campo e que tem acesso aos beneficiários, a gente vê muito mais benefícios palpáveis do que somente a questão econômica. A gente vê muito benefício social. A segurança jurídica que a regularização da posse e da propriedade traz para aquele beneficiário, ela permite que aquele beneficiário se sinta mais legitimado. Primeiramente, a usar o seu imóvel, a usar a cidade, a usar os equipamentos públicos. Então, nós já tivemos exemplos de beneficiários que, a partir da regularização fundiária, começaram a utilizar mais os equipamentos públicos, a ocupar mais o espaço público, a usar os serviços de saúde com mais eficiência. A questão até mesmo de melhoria dos seus imóveis. Existem estudos que comprovam que os imóveis, quando são regularizados, as pessoas fazem mais benfeitorias nos seus imóveis. Então, isso acaba trazendo um benefício, inclusive, estrutural de edificações. E nós temos questões muito importantes também de caráter social, que a questão da reúrb, ela acaba diminuindo a violência, a criminalidade, porque as pessoas se sentem mais seguras de seus imóveis. inclusive até a violência doméstica. Existem estudos que comprovam que assentamentos irregulares, depois de passarem por um processo de regularização, diminuiu os índices de violência doméstica, de trabalho infantil, porque aquela pessoa agora não tem que se preocupar mais com a questão de proteger o seu patrimônio. Então, essas questões são muito relevantes. inclusive até, por exemplo, tem estudos falando que em assentamentos que foram regularizados, as pessoas consomem mais equipamentos domésticos. Então, assim, acaba trazendo uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E, bom, como representante da Fundação Israel Pinheiro, que é uma instituição que trabalha com regularização fundiária antes mesmo da lei atual, desde 2007, 2008, enfim, no âmbito da Lei 11.977. A gente já trabalha com isso há mais de uma década. E a gente vê com muito bons olhos essa conscientização que vem tendo, as pessoas estão conhecendo o que é o processo de reúrbe, se apropriando, a prefeitura como protagonista desse processo, como trouxe a Lei 13.465. E a gente vê as prefeituras se apropriando desse processo, tentando entender as equipes técnicas dos municípios, tentando entender também. Isso, para a gente, é um avanço muito grande, porque também, como já foi falado aqui, a falta de conhecimento do processo, da lei, é um grande entrave que a gente vê no dia a dia na execução dos processos. Prefeituras grandes têm equipes técnicas muito preparadas, multidisciplinares, mas a gente não vê essa mesma realidade nos municípios pequenos, que, às vezes, não têm equipe técnica, não entendem do processo e acabam travando o processo de alguma forma por causa dessa falta de conhecimento. E também a questão cartorária, que realmente é uma pauta muito importante na regularização. E eu gostaria de parabenizar o CORE, tem feito um trabalho bastante eficiente com relação aos registradores, de desmistificar a questão da regularização e desburocratizar o processo para que isso aconteça com mais eficiência, mais rapidez. Então, eu gostaria de trazer essas questões. Enfim, acho que a gente tem muito ainda para caminhar, muito ainda para entender. é uma área que está tendo um crescimento muito grande agora e isso também traz uma preocupação, porque é lógico que a gente também se preocupa com um bom trabalho, um trabalho de qualidade, um trabalho baseado na tecnicidade, que sustente o processo. Então, isso é uma questão que a gente tem que discutir, as pessoas que estão começando a trabalhar com regularização fundiária agora, empresas, a gente tem que focar bastante na questão técnica da lei, fazer um processo completo, um processo concreto para que a gente não tenha problemas depois. presença. Então, eu acho que é isso. Existem muitas coisas a se discutir, mas eu acho que a gente está em um caminho muito bacana. Minas Reurb é um programa, uma política de Estado que vem fomentando e ajudando a trazer essa eficiência nos processos de regularização fundiária, ajudando os municípios, que porventura não tem esse apoio. Então, eu acho que é de extrema importância. A agência metropolitana também tem feito um trabalho muito bacana nos municípios aqui da nossa região metropolitana, um trabalho de conscientização, um trabalho de parceria junto com as prefeituras para, enfim, desmistificar também essa questão da regularização, e então eu acho que é isso, acho que estamos caminhando a passos largos. Quero agradecer aqui a participação importante aqui da Luísa Cristina Milagres, trazendo aqui informações aqui a esta comissão e quero registrar também a presença do senhor Bernardo Freitas Graciano, representando a empresa Urbi Brasil. Obrigado, Bernardo, pela sua participação aqui nesta audiência pública. Quero aqui convidar o senhor Adriano Stanley Rocha Souza, pós-doutor em Direito Privado da PUC, para suas considerações iniciais. deputada Rosela Reis, aqui eu saúdo em nome de todos os componentes desta mesa, muito obrigado pelo convite, doutor Douglas Cabidor, muito prazer em conhecê-lo, ouvi com muito gosto as suas palavras, doutora Luísa Cristina Milagres, da Fundação Sra. Pinheiro, muita alegria estar com vocês aqui. Bom, eu, deixa eu me apresentar, meu nome é Adriano Stanley, eu sou professor da PUC Minas, nos cursos de graduação em Direito, e também no doutorado em Direito. Há 24 anos eu leciono na PUC, há 24 anos eu sou pesquisador dessa área temática de posse e propriedade. Eu sou pesquisador lá dentro da PUC, no JUP, Núcleo Jurídico de Políticas Públicas, onde, durante algum tempo, nós desenvolvemos alguns estudos sobre a regularização fundiária, até mesmo antes da Lei 13.465, que, em noção das palavras da doutora Luísa, trouxeram grandes benefícios, trouxe grandes benefícios para nós. Então, foi com muita alegria, muita alegria que eu vi nascer essa lei 13.465. Quando eu estava fazendo o meu pós-doutoramento, que na época foi com o doutor Luiz Edson Fachin, o atual ministro do STF, ele era procurador do Estado do Paraná na época, nós nos desembruçamos sobre esse estudo e vimos nascer efetivamente uma lei que tem essa preocupação de regularizar o fato. Muitas pessoas acham que a regularização fundiária seria colocar fórceps à lei em um Estado de fato, uma situação de fato, e é exatamente o contrário. Reconhecer um Estado fático, que a lei fala em núcleos urbanos consolidados há mais de 10 anos, até 2016, reconhecer essa situação fática e dar a ela o aspecto jurídico. E, com muita felicidade, eu, então, resolvi partir para o lado também técnico. O lado teórico meu já estava bastante enobstecido, bastante fortalecido, e eu, então, resolvi, eu sou mediador também, desde 1998, eu sou mediador. Então, na PUC, eu esqueci de falar esse detalhe, eu também sou professor coordenador do Serviço de Assistência Judiciária da PUC, onde lá eu exerço a mediação de conflitos. E, para a minha alegria, a Lei 13.465, ela, corroborando o que a doutora Luísa disse, mais uma vez destacando aqui, essa legislação tão feliz, ela veio beneficiar em várias, facilitar em várias situações, a questão da regularização dos imóveis, inclusive, quanto à pacificação de conflitos. Eu vou falar com isso mais detidamente na frente, mas a Lei 13.465, inclusive, ela traz, muito antenada com a realidade, ela traz a mediação como forma adequada de solução de conflitos. no artigo 34.465, para o 5º, expressamente, ela diz que nos conflitos decorrentes de regularização fundiária, é o município que deve cuidar da sua gestão através de mediação. eu estou dando aqui um passando rapidamente, eu vou voltar depois para explicar mais sobre essas questões. A Lei 13.465, antes da Lei 13.465, nós tínhamos a Lei 11.977, que ela cuidava da questão da REUB, mas de uma maneira muito mais técnica, e, naquele momento, nós tínhamos ali muitas empresas de engenharia que cuidavam sobre a temática. O doutor Douglas até colocou na sua fala, é exatamente isso, que muitas empresas de engenharia entregavam ali um produto, um plano autobétrico muito bem feito, muito bem produzido, mas que, muitas vezes, aquele produto ali, ele não era suficiente para regularizar o imóvel. hoje, especificamente, a lei fala, pode passar para mim o primeiro slide, por favor, ali, ao conceito da regularização fundiária urbana. No conceito, a REUB, a lei, a regularização fundiária urbana, é um instrumento jurídico, social, urbanístico, que visa, então, regularizar os imóveis. Muito bem, a medição, portanto, do trabalho de engenharia, ele é muito importante, porque é através desse trabalho que você vai definir a área, que você vai definir os confrontantes, vai definir exatamente qual vai ser a fração ideal de cada um naquele núcleo consolidado. Entretanto, a REUB é muito mais do que isso. A REUB é retirar essa medida no espaço e jogar isso no cartório, para que, então, eu transfira a propriedade. E, aproveitando essa minha fala, para que eu não esqueça de falar isso depois, eu quero também, corroborando com a professora, com a doutora Luísa Cristina, e, se Deus, meus cumprimentos ao CORE, na pessoa da presidente Ana Cristina, e a diretora e a diretora do departamento de área, a Michele, que têm feito um trabalho fantástico. Depois que essa medição é feita, há o trabalho do cartório de levantamento dessas matrículas atingidas. Há de se levantar ali quem são os proprietários das áreas que, hoje, aquelas pessoas ali exercem posse. E nós temos, então, ali as mais variadas situações. Temos ali áreas particulares que estão sendo ali ocupadas por outras pessoas e até mesmo áreas públicas. E ali, também, vem uma outra questão. Muitas vezes, essa URB, ela não se dá como muito bem colocado pela doutora Rosângela Reis e demais membros da banca que me antecederam, essas áreas não são necessariamente de baixa renda. Nós temos, por exemplo, aqui em Nova Lima, Esmeraldas, Lagoa Santa, imóveis caros, o centro de patinga, o Célio pode dizer com o patinguense, que era, o centro de patinga que tem imóveis caros ali. Então, nós temos duas modalidades de reúbe. Você pode passar para os de inglês? Vou para o próximo slide. Nós temos duas modalidades de reúbe que são conceituadas pela lei pelo parâmetro do valor, perdão, o valor, o valor não, perdão, da renda das famílias. Eu tenho a reúbe S, que é reúbe de fim social, que a lei federal diz que para famílias que têm renda familiar ali de até cinco salários mínimos. E a reúbe é, que é reúbe de fim específico para aquelas pessoas, as famílias com mais de cinco salários mínimos ou imóveis comerciais. Muito bem. Eu estava dizendo, eu passei agora para o lado prático também. Eu agora também, eu sou diretor de uma empresa que cuida de mediação de regularização fundiária, depois falo mais sobre isso. Então, eu deixei apenas o lado acadêmico, então, continuo sendo professor, mas também atuo hoje, efetivamente, na reúbe. E, com essa experiência, então, eu sou muito grato por essa experiência que a vida me proporcionou, que eu acho isso tão feliz quando a gente pode agregar ao academicismo, agregar à prática, poder juntar a teoria à prática, então, aquilo ali se torna um ciclo. A teoria me ajuda na prática e a prática me dá caso para contar para os meus alunos a teoria. Isso é muito bacana. Então, o que a gente tem visto? Alguns municípios do interior, grande parte deles, inclusive, o Estado de Minas Gerais tem 853 municípios, grande parte desses municípios, grande parte, a renda do município, das pessoas, não chega assim com salários mínimos, não chega. Então, veja bem, na reúbe. quem tem a obrigação de fazer as obras de infraestrutura é o município. Então, se a reúbe é UBS, é o poder público que tem o dever de bancar todo o trabalho, inclusive infraestrutura. Então, imagine o seguinte, se o município do interior, que pouco tem de despesa, vou citar aqui, por exemplo, não tenho problema em falar sobre ele, que são dados públicos, o município de Santa Rosa da Serra. O município de Santa Rosa da Serra, nós estamos entregando agora em Santa Rosa 1.084 imóveis, todos eles em sete meses de trabalho, e lá, município de Santa Rosa da Serra, se a gente fosse adotar o padrão de cinco salários de unidos, a grande maioria ficaria aí reúbe éste. O município não tem recurso para isso. Então, o município cria uma lei municipal onde ele baixa esse critério renda de cinco para três. Ou seja, quem ganha até três é atendido pelo poder público, quem ganha acima de três tem que pagar a reúbe é, que o poder público pode estabelecer aí essa linha de corte. Pode passar, por favor? Outra coisa, isso, obrigado, outra coisa que a gente tem que dizer aqui é o seguinte, não confundir a irregularidade com a questão da clandestinidade. Todo imóvel clandestino é irregular, mas nem todo imóvel regular é clandestino. Por vezes, o imóvel passa por uma irregularidade, ou seja, o imóvel é irregular quando ele não está formalmente registrado em algumas das instâncias, ou no município ou no cartório de registro imóveis. então, a REUB, ela é uma legislação bastante abrangente, porque ela serve não apenas para imóveis clandestinos, mas também para imóveis irregulares. E aí tem um detalhe, os artigos 34 e 35, perdão, 64 e 5, se não me engano, da lei, ele vem possibilitar, inclusive, que você faça a regularização das diárias inclusive que esteja dentro de APB e APA, basta que você demonstre ali que houve a melhoria. Então, hoje, nós temos diversos casos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público por conta desse fato gerador de agressão APA ou APB, em que, uma vez que o município dá início ao processo de regularização fundiária urbana e o município assume, portanto, o papel de que ele vai fazer melhorias, o Ministério Público já abre mão dessa ação civil pública, porque o que o Ministério Público quer é que você demonstre a melhoria dessa área. Em que você vai solucionar essa questão? Espera, nós temos algumas situações como essa, em que você tem imóveis ali invadidos, imóveis irregulares, nem sempre clandestinos, e que o Estado, perdão, o Poder Público Municipal foi agora instado pelo Ministério Público a tomar uma providência. O que você vai fazer? Através da ação civil pública. E agora, recentemente, se não me engano, foi ontem, anteontem, teve, inclusive, uma legislação lá para fazer reubiência no município de Esmeraldas. Então, é isso. E os imóveis clandestinos, como eu coloquei ali no slide, são aqueles imóveis que eles, são os imóveis invadidos, que não tem qualquer tipo de formalidade. Muitas vezes, em Santa Luzia, por exemplo, me ocorrem algumas áreas que grandes fazendeiros morrem, passam para herdeiros, os herdeiros não têm interesse para tocar a fazenda, vai em uma imobiliária e a imobiliária fala, vamos fazer o seguinte, vamos parcelar o solo aqui, vamos dividir aqui em quadras e lotes e vamos vender. Depois, quem comprar, cada um, por si, faz ali o processo de uso campeão do seu lote. E ocorreu muito isso, ao longo dos anos. Muito. Ocorreu muito. Muito, muito, porque, como bem colocou a doutora Luísa, essa ocupação desordenada da vitória vem de séculos, nós somos um país, vamos lembrar, nossas origens portuguesas, em que, durante muitos séculos, nós fomos quintal de Portugal. Desde a época das capitanias hereditárias, as nossas terras eram cedidas pela coroa portuguesa a pessoas que, muitas vezes, nem aqui vinham, como o caso, por exemplo, das capitanias hereditárias. nós tínhamos aqui 15 capitanias hereditárias e 13 hidronatários, ou seja, tinham dois ali que tinham terra. E, aliás, alguns hidronatários que nem vieram para o Brasil tomar suas posses. Isso é interessante, porque aí, deputada, o que a gente começa a assistir são extensas áreas ocupadas por fazendeiros que, muitas vezes, nem conhecem toda a extensão territorial. Esse fazendeiro morre, que é o que acontece até hoje. Nós somos um país de dimensões continentais, de uma população pobre, que, portanto, sem recurso de ocupar todo o território nacional, e que precisa de moradia. Afinal de contas, é um direito, é um princípio constitucional, ele precisa de um lugar para morar. Então, ele vai ocupar uma área que ele não teve condições de comprar, que o proprietário, muitas vezes, ele não chega, ou que os herdeiros desse proprietário recebem a terra de herança e colocam a lei de maneira irregular. E aí vem o grande benefício da lei, um dos grandes benefícios da lei 3.4.5, que é proporcionar possibilidade de maneira efetiva e facilitar a regularização dessa extensa área territorial. Pode passar para mim, por favor? Bom, e veja que nós, então, como eu disse, o critério renda é que vai definir se vai ser uma reubié, se vai ser uma reubié. Mas, por vezes, pode ter o que a gente chama de reubimista, que é o quê? Às vezes, no mesmo núcleo urbano, eu tenho ali pessoas de baixa renda e de renda maior. Então, vai aí a prevalência. A senhora, eu acho que foi a senhora mesmo que disse da importância do cadastramento, do cadastro. A lei, ela é multifacetária, ela é multidisciplinar. Hoje, a lei de reubi é muito abrangente em vários aspectos. Então, para eu fazer um processo de reubi adequado, eu preciso ter ali assistente social para fazer o cadastro, psicólogos, engenheiros, agrimensores, advogados, a presença do cartório é fundamental e algo que o doutor Douglas, eu acho que falou, da questão da essencialidade que o município adote. O dono da reubi é o município. Se o prefeito não quiser fazer a reubi, nem o presidente da República pode forçar. E, da mesma forma, se o prefeito quiser fazer a reubi, nem o presidente proíbe ele de fazer. A verdade é essa. Mas, é claro, tem municípios que querem fazer, mas não têm condições de fazer. E aí, salve, salve o programa Minas Reubi. Salve, salve o programa. Que eu quero, mais uma vez, deputada, doutor Douglas, doutor Luiz, quero aqui parabenizá-los pela, essa dianteira. Eu fico muito feliz, doutor Douglas, de ouvir a questão aqui de que recursos não faltam, porque falta para o município, muitas vezes, é demonstrar um plano estruturado, para que não haja perda do erário. E eu fico muito feliz de ouvir isso. e, desde já, me coloco aqui o inteiro dispor de vocês todos para aquilo que eu queira, que eu possa ajudar. Eu sou, como a senhora, doutor, eu sou entusiasta da regularização. Acho que um dos entraves realmente ao crescimento do país é a quantidade de imóveis regulares. Dados IBGE de 2020, falam que 52,7% do território nacional. É informal, 52,7%. O município de Santarém, 72% todo irregular. A nossa, a caribe brasileira, a Alter do Chão, 100% irregular. Então, nós temos muita coisa para fazer isso aí. E, entre esses trabalhos, agora, se eu chego, eu já partindo para o final, vem a adoção da mediação na Reúbe. e daí porque a gente fala de tanta importância de que hoje a equipe que for fazer esse trabalho seja uma equipe multidisciplinar. Eu não posso mais hoje ter uma equipe que só me entregue medição. Eu tenho que ter uma equipe que faça um cadastro fidedigno, eu tenho que ter ali uma equipe de psicólogos e de assistência social para que eu possa analisar o conflito. eu preciso ter advogados para que ele possa analisar a qualidade da posse de cada um. Sabe o que acontece? Muitas vezes, agora, dizendo aqui para vocês um pouquinho da prática, muitas vezes, vai o cadastrador numa área e quem é que está ocupando esse imóvel aqui? Ah, é o Sr. José. Aí está o Sr. José que está morando aqui. Fala, Sr. José, me conta a história do seu imóvel. ele fala assim, ah, eu sou de uma família de sete irmãos, é um caso real esse aqui, eu sou da família de sete irmãos, eu sou o único que mora aqui na cidade, os outros meus irmãos já foram para a capital, essa casa aqui é do meu pai, era dos meus pais, os meus pais morreram, nós não fizemos inventário e decidimos que essa casa aqui vai ser minha, então pode fazer esse processo aí no meu nome, isso aqui vai ficar no meu nome, os meus irmãos já estão de concesso com isso. Bom, o advogado é que sabe que isso aí não é uma posse para gerar propriedade, isso poderia ser posse nenhum, os campeão, imagine Reúbe, o advogado tem que saber que isso aí é uma mera detenção, isso não é posse, então o engenheiro não tem a obrigação de saber isso, o medidor, o cadastador não tem a obrigação de saber isso, mas a partir do momento que na minha equipe eu tenho um advogado que ele fala assim, olha, isso aqui é casa de herança, eles têm que abrir o inventário, eu não posso regularizar o imóvel no nome do senhor José apenas, isso faz toda a diferença. E aí o conflito que nasce daí, colegas, é algo que realmente permite, me desculpe a minha, a intimidade, já chamá-lo de colegas, meus colegas de mesa, não é? Com vontade. Tá. Então, meus amigos, o que acontece é que nesse processo de regularização alguns conflitos podem aparecer, sim, podem aparecer conflitos entre vizinhos, conflitos entre o loteador e os adquirentes, o proprietário do imóvel, aquele que está existindo posse, não é? Agora, imagine o seguinte, como é que uma questão que eu estou regularizando o imóvel, muitas vezes, para moradia, o direito de moradia, como é que eu posso mandar isso para o Poder Judiciário que demora, em média, questões como essas, em média, de três a quatro anos? Como é que isso pode ser arrastado no Judiciário assim? Então, muito sabiamente, a Lei 13.465 disse que, olha, processo de reúbe tem que ser resolvido pelo município através de processos de mediação. Como advogado, eu digo para vocês o seguinte, hoje, por exemplo, nas várias empresas aqui em Belo Horizonte, as empresas hoje, elas já procuram as câmaras de arbitragem. As empresas hoje não podem dispor de tempo e nem dos altos valores do Judiciário, então, elas procuram hábitos privados para resolver os seus problemas. Algo muito parecido também propõe agora a reúbe, onde, em questões fundiárias, em questões de reúneização, que também seja resolvido por câmaras de mediação. Então, mais uma vez, agora, finalizando minha fala, doutora deputada Rosângela, eu gostaria de efusivamente lhe dar os parabéns pela iniciativa, desse debate. Doutor Douglas, fico realmente muito feliz em saber que esse processo tem sido conduzido por pessoas que têm essa firmeza no propósito, como o doutor João Luiz, doutora Luiz, e, não mais, colegas, a todos vocês que estão presentes aqui hoje, eu muito obrigado a todos. Bom dia. agradecemos Adriano Stanley pelas considerações aqui trazidas importantes, doutor Adriano, que bom, que bom que o senhor também tenha atuado nesta causa, tanto tecnicamente, com contribuições importantes, quanto também operacionalmente, realizando a efetividade dessa realização desses títulos, dos imóveis. E eu quero, neste momento, convidar o doutor João Luiz Andrade, diretor-geral da Agência Metropolitana do Vale do Aço, para a apresentação de políticas, de ações que estão sendo feitas no nosso Vale do Aço. Muito obrigado, deputada. Bom dia a todos e a todas presentes. Quero ir na pessoa da deputada e do nosso vereador de Timóteo, Beto Estofamento, cumprimentar todos os presentes aqui hoje. Eu trouxe uma apresentação, mas eu acho que vou tentar ser o menos redundante possível, considerando todas as posições que foram feitas. Mas, antes de mais nada, eu acho que não é problema aqui para a mesa compreender o que é REURB, regularização fundiária, mas eu gosto sempre, em respeito a quem está de repente acompanhando a audiência remotamente, mais registrar aqui uma comparação que eu gosto sempre de fazer. Eu posso estar segurando uma caneta, se eu estou segurando essa caneta, eu pergunto, de quem é essa caneta? Podem falar que parece que é minha, porque, afinal de contas, eu estou na posse da caneta, estou segurando a caneta. Porém, se por um acaso eu venho porventura me ausentar, me afastar, morrer, enfim, de alguma forma a caneta fica aqui. De quem é essa caneta? A caneta vai ficar, aparentemente, na posse de quem me suceder, de quem estiver na posse direta da caneta. E muita gente, às vezes, não entende isso, a população beneficiada às vezes não entende, às vezes, ela tem uma casa que ela comprou, ela adquiriu, tem um lote onde ele reside, muitas vezes o pai, a mãe, duras penas, o avô, construiu uma residência e sempre esteve na posse desse imóvel, na posse imediata, direta daquilo ali. Porém, muitas vezes, a família nunca parou para pensar de quem é o imóvel, porque parece que é de quem está na posse. Porém, no direito, tem uma diferença muito grande sobre de quem é as coisas, do ponto de vista de propriedade. A diferença entre o que é propriedade e o que é posse, é muito importante ficar registrado. Então, o programa Minas Reúbe, ele vem para poder tirar as pessoas da posse, que é considerada, do ponto de vista jurídico, uma posse, um instituto precário, quer dizer o seguinte, que a partir do momento que eu deixar a caneta aqui, eu perdi a aparência de propriedade e eu também perdi a posse dela. E o próximo que me suceder terá essa posse nova. Então, por isso, é precário, porque ela não perdura no tempo. E aí, quando você transmite a posse e transforma essa posse aparente em uma propriedade real, você tem um registro público assegurando que a caneta é do João Luiz, não é de mais ninguém. Então, por mais que eu deixe a caneta aqui do lado, que eu empreste para o Douglas, eu empreste para a deputada, acho que vai ficar claro, porque qualquer um pode, no registro público, entender ali naquele registro, no cartório de registro de imóveis, de quem pertence a caneta. E aí a caneta não vai ser mais de quem aparentemente está na posse, ela vai ser do dono, de fato, e de direito. Então, eu gosto de registrar isso para a população que porventura esteja acompanhando a nossa audiência, porque o programa Minas Reúbes vem fazer isso, tirar da posse aparente daquelas pessoas e, na verdade, colocar essas pessoas que estão na posse aparente abrir uma sucessão, é necessário abrir uma herança. E como é que fica? Imagina a situação, deputada, você tem um pai que reside, como o professor comentou, você tem um pai que tem sete filhos, ele só reside com um, por exemplo, e esse pai veio a falecer. Dentro do Instituto da Posse, nenhum dos filhos que não moram com o pai teriam direito à herança da casa, porque, afinal de contas, é uma mera posse, então quem está ali dentro é que teria direito, a menos que houvesse um tipo de acordo, mas são todos acordos precários. Então, a partir do momento que você tem a propriedade real registrada em um registro público, que é o cartório de registro de imóveis, você tem, de fato, a propriedade e, com isso, a sucessão, o direito de todo mundo que é herdeiro fica garantido. E aí são situações semelhantes, como o caso de um divórcio, também uma partilha de divórcio, uma doação em vida, ou uma questão mesmo de um falecimento. Então, é muito importante a gente entender esse instituto, a diferença do que é posse e do que é propriedade. E o Minas Reúbe, ele vem trazer a propriedade ali para quem é dono de verdade. E aí, mais um aspecto que foi comentado, que eu acho importante dizer também, também essa questão da diferença da posse e da propriedade do ponto de vista financeiro, da inserção das pessoas no mercado financeiro no país. Então, se você tem uma posse apenas e você precisa, por um acaso, levantar um recurso, você quer, imagina, pegar um empréstimo para financiar um negócio, um sonho, quer comprar um carro, quer pegar um empréstimo bancário para poder comprar um carro, ou, por exemplo, para abrir uma mercearia no bairro, ou, de repente, para poder comprar uma outra casa maior, mais adequada para a família, beleza. Se você não tiver o registro desse imóvel no cartório, no registro público, dificilmente uma instituição bancária vai aprovar essa solicitação do empréstimo. Então, por quê? A posse é considerada uma precária, ela não resiste ao longo do tempo enquanto a pessoa não estiver, de fato, ali na posse, vamos dizer, segurando a caneta com a mão. E a propriedade, ela dá-se a garantia, é o que a gente chama de segurança jurídica para quem é proprietário de verdade. Então, feita essa primeira consideração, eu queria comentar, então, também fazer alguns registros aqui no preâmbulo, queria comentar, conforme o próprio Douglas comentou, mas só registrar também, deputado, que o nosso secretário de desenvolvimento econômico, o Fernando Passaro, ele é oriundo da Subsecretaria de Desenvolvimento Regional, então, ele é um secretário que concebeu ali, na essência mesmo, a concepção da regularização fundiária, do programa Minas Reúbe, como ele está hoje. Então, o Estado de Minas, ele tem hoje a satisfação de ter um secretário de desenvolvimento econômico que viveu a gestação do programa Minas Reúbe. E, dentro de uma lógica, de uma diretriz muito clara do governador Romeu Zema, de que o direito de propriedade é um direito sagrado, e que as famílias de baixa renda ou de alta renda, independente da classe social, nesse Estado de Minas Gerais, eles têm que ter a sua propriedade garantida e a segurança jurídica dessa propriedade. Então, é um governador que realmente deu uma diretriz nessa linha, um secretário que recebeu a diretriz ainda na ocasião, dentro, ocupando o cargo de Subsecretário de Desenvolvimento Regional, e que levou essa pauta realmente adiante como uma prioridade do governo Romeu Zema aqui no Estado de Minas. Eu queria registrar isso, porque realmente é um programa muito prioritário. E aí, no preâmbulo da apresentação, já está projetado aí na tela, só registrar o que o professor também já comentou, mas que Reúbe realmente é um processo complexo, ele é multidisciplinar, ele envolve medidas jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais. Quer dizer o quê? Jurídico, por quê? A finalidade da regulização fundiária é entregar um documento jurídico que garante a estabilidade do direito da propriedade. Urbanístico, porque envolve ali o desenho da cidade, envolve realmente as confrontações de lotes, então ele envolve o aspecto da cidade em si. Ele é ambiental, porque ele também envolve a classificação ali de zonas de risco, de zonas de proteção e preservação ambiental, etc. E ele é social, porque ele envolve a compreensão profunda das pessoas que moram em cada imóvel, a faixa de renda, a ocupação, a estrutura familiar, etc. Então, ele envolve disciplinas diversas, por isso é considerado um programa, na verdade, uma política pública extremamente complexa, por ser transversal, multidisciplinar. Então, a gente precisa de advogados, a gente precisa de arquitetos, a gente precisa de engenheiros, a gente precisa de engenheiro ambiental, engenheiro civil, assistente social, psicólogo, algumas vezes, dentre outros perfis técnicos para realmente conduzir o processo. E tudo isso é feito dentro de uma definição do que é um núcleo urbano informal, todas as medidas são feitas na linha de tentar regularizar, então, esse imóvel. E aí a gente entra também no comentário que foi feito aqui sobre essa questão da estrutura técnica dos municípios. Eu acho que também, assim como o professor comentou, o professor Adriano, da relevância do Estado de Minas estar conduzindo esse programa, porque lá na ponta, onde eu estou diariamente em contato com os 28 municípios que compõem a região metropolitana do Vale do Aço, o que a gente mais vê, professor, é de fato o município que algumas vezes encarou fazer um reúrbano, contratualizou, contratou uma empresa privada para fazer, porém não tinha estrutura técnica interna no município para poder absorver os produtos que são entregues pelas empresas e muitas vezes o que a gente mais percebe são contratos, às vezes, com muita dificuldade de serem encerrados. Então, o que eu mais recebo lá hoje são municípios que estão com o reúrbano contratado ou tiveram contratado, mas que a empresa algumas vezes não finalizou o processo e a gente vê que é um jogo duplo, onde às vezes a empresa não tem competência para fazer, técnica, e o município também às vezes não tem a competência técnica interna para estar corrigindo, para estar ajustando e conduzindo o contrato. Então, e aí muitas vezes é uma linha de trabalho que a própria agência tem de pegar na mão e tentar corrigir, ajustar esses contratos para que a gente consiga dar cabo ao que foi iniciado. Então, algumas vezes isso vira um revés no processo, que era para ser uma entrega bonita, uma entrega legal para a população, até politicamente relevante para o prefeito, porém vira um pesadelo, porque passa um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos e nada avançou, a gente tem um cenário ali onde a população às vezes se volta até contra a credibilidade do programa, contra a credibilidade do próprio prefeito. Então, é muito importante a gente ter essa qualificação técnica nos municípios. E aí é o ponto que eu acho bacana do que o governo do Estado tem feito, que de fato é dar a estrutura, seja pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, seja pela nossa perna regional, dentro da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço ou de Belo Horizonte, que está aqui hoje representada também, no sentido de dar condições daquela contratação ela realmente chegue a cabo. Então, acho que isso é um aspecto extremamente salutar da forma como a política tem sido conduzida no Estado de Minas. Então, agora me ater a apresentação aqui, mas o Minas Reúrbi, lá no Vale do Aço, ele começou, na verdade, a primeira experiência que a gente teve está aí projetada no município de Paba, ele é fruto de uma cooperação técnica de 2017, e aí, a partir de 2019, a gente já estava com os primeiros 368 títulos para serem entregues lá no município de Paba. E aí, na sequência, houve a estruturação do programa Minas Reúrbi no âmbito do Estado de Minas, e a agência prontamente aderiu a esse programa, porque, afinal de contas, a gente teve um sucesso muito grande nessa experiência, nesse piloto que foi o município de Paba. E aí, eu também queria registrar aqui, comentei mais cedo, sobre a questão da dificuldade técnica de alguns municípios em conduzir o Reúrbi, mas aqui é um exemplo muito claro de um município que abraçou, um município de pequeno porte, de população bastante pequena, inferior a 10 mil habitantes, e que abraçou o Reúrbi e que deu um show, fez o papel dele. Então, é muito importante, a Prefeitura Municipal está realmente abraçando o programa, abraçando ali, definindo coordenações, definindo a estrutura interna do município, porque, de fato, como mostrei mais cedo, é um programa que envolve o jurídico, urbanístico, social e ambiental. Então, se todos os setores envolvidos não estiverem, de fato, abraçando, porque, afinal de contas, como também o professor comentou, se o prefeito quiser fazer Reúrbi, nem o Papa, nem o presidente da República não vai conseguir evitar que o Reúrbi aconteça. Mas, o inverso, não. Se o presidente ou se o governador quiser fazer Reúrbi, se o prefeito não quiser, não sai. Então, precisamos que a Prefeitura e todos os setores envolvidos estejam realmente imbuídos em resolver as situações. E aí, temos lá dentro da estrutura, da forma de aplicação do programa Minas Reúrbi na estrutura da agência do Vale do Aço, temos essa cooperação interfederativa entre a agência, que é o governo do Estado de Minas, e o município. Ela é feita por meio de cooperação técnica, então, assinamos um termo de cooperação técnica com o município, que aí é considerar a adesão formal dos municípios ao programa Minas Reúrbi. E por que é um termo de cooperação? Porque, até então, não trabalhamos com transferência de recursos. Então, não há nenhum tipo de transferência da agência para o município, nessa primeira situação. diferente do que acontece com a sede, que tem também um braço do programa baseado em convênios. Aí, no convênio, sim, eles transferem o recurso financeiro diretamente para o município. Doutor João, e qual é a parte desse apoio dos cartórios que têm dado para viabilizar esses documentos? Como que está acontecendo? Vocês estão tendo todo o apoio? É o município que faz essa ponte? É a agência metropolitana? Nós temos feito pontes importantes institucionais com os cartórios da região, mas esse é até um desafio que está lá no finalzinho, deputada, que a gente ia registrar, que, muitas vezes, os cartórios acabam trabalhando com uma autonomia e alguns procedimentos diferentes. Então, a gente tem parceiros incríveis, grandes parceiros, registradores dos cartórios, porém, muitas vezes, a gente tem diferenças de atuação. Então, no Reúbe, não existe, professor, receita de bolo. Então, não dá para falar um checklist, falar vai lá e faz, e falar que, se deu certo no IPABA, que é onde mostrei ali, que vai dar certo também em Patinga, que vai dar certo também em Belo Horizonte, porque cada cartório acaba tendo seus entendimentos da legislação e a forma como tem a expectativa de receber a documentação. Mas a gente tem, sim, lá no Vale do Aço, acho que por isso que a gente tem um programa bem-sucedido, porque a gente tem buscado estabelecer a parceria com todos os registradores lá da região. Então, pode passar o slide. Eu peço desculpas, ele desconfigurou aí, vamos ver se esse mapa, que para mim é o mais importante, se ele vai estar claro. Pode dar um enter aí, deixa eu ver se a animação veio. Isso, mais um, por favor. Então, eu estou querendo mostrar aí, esse mapa é a região metropolitana do Vale do Aço, incluindo os quatro municípios do Núcleo Metropolitano e 24 municípios do Colar. Total, 28 municípios, que é a área territorial de abrangência da agência. Então, esse primeiro mapa, ele vai mostrar todas as contratações que nossa agência, a RMVA, ela fez as contratações com recursos da sede e também preciso registrar recursos aí da deputada Rosângela Reis, que suplementou aí o nosso orçamento de 2022, viabilizando contratações para viabilizar esses títulos nos municípios em cor de rosa. Então, a gente tem aí o município de Patinga com 1.100 lotes contratados, então, foi a contratação direta da agência mesmo para realizar o reúrbio nesses cinco municípios. Pode passar? Cinco entes. Santana do Paraíso, são 660 lotes, Mesquita, 116, Periquito, mais mil e Braúnas, mais 200 lotes. Então, todos os municípios em rosa são municípios que receberam, estão recebendo recurso direto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, suplementando no orçamento direto da agência e da deputada Rosângela Reis como recurso para a contratação direta de empresas que estão realizando o reúrbio nesses municípios. Então, essa é a primeira perna, a primeira pilar que a agência oferece hoje o programa Minas Reúrbio para o Vale do Aço é nesse sentido de contratação direta. E por que fizemos contratação direta? Inicialmente, o espírito nosso, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, era de viabilizar os convênios, Douglas, e viabilizando os convênios para cada prefeitura individualmente contratar o seu programa Minas Reúrbio. Porém, o que verificamos no curso das tratativas? Pouquíssimos municípios tinham viabilidade devido a questões cadastrais, de CAGEC mesmo. Então, se eles não tinham condição de fazer contrato, de receber recursos do Estado via convênio, devido à falta de alguma pendência cadastral do município no CAGEC. Então, a opção que a Secretaria prontamente nos colocou foi de fazer a contratação direta. Então, no território do Vale do Aço, a Secretaria não contrata, ou ela entra via convênio, ou a agência entra fazendo a contratação direta. E aí, essa contratação, toda a equipe técnica envolvida é da agência, com o apoio pontual das prefeituras. Então, a condução desse programa, vamos dizer assim, 80%, 90%, ele é da equipe técnica da agência do Vale do Aço. Pode passar, por favor? Eu entro agora no segundo pilar. Pode dar mais 50. A gente entra aí nos próximos municípios, que também recebem o programa Minas Reúrbio no Vale do Aço, só que esses daí são de execução direta nossa. O que isso quer dizer? É a equipe técnica da agência, em parceria com a equipe técnica dos municípios, realiza o trabalho. Diferente do anterior, onde a gente terceiriza a execução do Reúrbio, nesse caso, a gente realiza de forma direta. E aí, lá no município de Paba, foram 1.521 títulos, sendo 364 já entregues em 2019 e 144, até está desatualizada a apresentação, e 144 entregues em 2020. Total de Paba, entre os entregues, os que estão em processamento, inclusive os que já estão até aguardando o registro em cartório, são 1.521 títulos. Em Timóteo, a gente tem 1.480 lotes, sendo que 99 já foram entregues nos últimos anos, pode passar. Município de Iapu, mais ou menos 1.000 lotes em processo de regularização. Antônio Dias, 124, que inclusive já estão registrados, aguardando a entrega desses títulos. São José do Goiabal, foram 50 lotes, sendo todos entregues. Então, esses são os municípios que recebem o apoio direto da equipe técnica da agência RMVA. Pode passar? E aí a gente tem uma outra categoria, o apoio que a gente presta para dois municípios, Jaguaraçu e Entre Folhas. Eles também têm o termo de cooperação técnica assinado com a agência. E qual é o nosso trabalho, nesse caso, desses dois municípios? É de acompanhar as contratações já existentes dos municípios. Então, em vez da equipe técnica do município conduzir o processo 100% sozinha, eles podem contar, sempre que tiver necessidade, com apoio direto da equipe técnica da agência. E aí a quarta e última forma do REURB no Vale do Aço, a gente tem os convênios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a sede. São mil lotes do município de Pingo d'Agua, sendo que 215 já foram entregues em dezembro desse ano. E Córrego Novo também recebendo recursos direto do Governo do Estado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. São mais 600 lotes em Córrego Novo. Ficou faltando ainda. Dentro da contratação da sede, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem também Marliera sendo atendido. Então, professor, a gente tem a grata satisfação de estar conseguindo levar o Minas REURB para 14 municípios dos 28 que a agência atende na região metropolitana do Vale do Aço. Então, é uma satisfação muito grande conseguir contornar todo o desafio técnico e político também, muitas vezes, de levar esse programa tão importante para 50% do território que nós atendemos lá no Vale do Aço. Pode passar? Aí, um pouquinho da nossa organização. Acaba que desconfigurou o PowerPoint, mas nós temos toda uma matriz de responsabilidade, todas essas formas que a gente oferece o programa Minas REURB, nós temos essas matrizes de responsabilidades que definem quais são as atribuições da equipe da agência, quais são as atribuições da equipe da prefeitura e o que o cartório também faz dentro do plano de trabalho. Então, para cada área que nós assumimos, a gente tem uma estrutura dessa, onde a gente define os responsáveis, os prazos. No REURB, tudo é muito exclusivo. Cada ocupação, cada núcleo urbano informal, ele tem sua história, tem sua trajetória e tem o seu formato, que nunca é receita de bolo para ser resolvido. Então, pode passar, por gentileza? E aí, na prática, o nosso REURB do Vale do Aço já foram entregues 1.507 títulos, de 2019 até hoje. Foram 7 mil, desses 1.500 títulos, mais ou menos 7 mil cidadãos impactados, beneficiados pelo programa diretamente lá no Vale do Aço. São 1.538 hoje imóveis em processo de regularização. E aí, desses em processo de regularização, são quase 27 mil cidadãos metropolitanos do Vale do Aço sendo beneficiados, de alguma forma, por essa ação, por esse programa tão importante do governador Romeu Zema. São 14 municípios que estamos atendendo hoje. Repito, dos 28, que é referência territorial da agência, levamos o programa para 14. Atualmente, a nossa equipe trabalha com 18 poligonais, 18 áreas, 18 aglomerados, 18 núcleos urbanos informais estão recebendo a nossa atenção no momento, e mais de 5 milhões de metros quadrados de território sendo, de alguma forma, esmiuçado, de alguma forma, sendo trabalhado pela nossa equipe, equipe do governo de Minas Gerais. Aí, só para exemplificar a nossa equipe, temos uma equipe com dois arquitetos, sendo um coordenador, a Glauciena é a nossa coordenadora geral, uma advogada especialista no assunto, e um engenheiro civil, a Grimensor, que também faz esse trabalho superimportante de topografia, levantamentos em campo. Temos também dois estagiários. E, além disso, o mais importante para dar essa estrutura toda são os equipamentos também, porque, sem os equipamentos, não tem muito jeito de ir a campo e resolver os levantamentos que são necessários. Tem aí uma matriz dos benefícios do nosso modelo. A gente consegue, como mostrei, são quatro formas que a gente leva o REURB para o Vale do Aço. De alguma forma, a gente consegue atender o município que queira receber. É óbvio que hoje a gente esbarra com questões de limitação de equipe, de estrutura mesmo, porém, essa é uma prioridade nossa, é uma prioridade real de avançar. Então, não gostamos ali de nenhuma área que fique estancada, parada há muito tempo sem ter um avanço. Então, a gente sempre está cobrando um avanço, uma melhoria no progresso das ações. Inclusive, por esse motivo, semanalmente a gente tem o monitoramento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a equipe do Dr. Douglas, que estão aí sempre acompanhando as tratativas, para que, de fato, essa aqui é uma agenda prioritária do governador, ela avança. Acho que daí... Um ponto importante, que é a nossa formalização por cooperação técnica, que é um contrato administrativo de baixíssima complexidade. Então, se o município tem interesse em aderir e eu tenho condição de absorver essa adesão, a gente, em questão de uma semana, duas semanas, no máximo, a gente já viabiliza o termo de cooperação, porque ele é um termo de cooperação padrão, já tem análise jurídica prévia, ele já é padronizado, é só ajustar alguns pontos e a gente consegue aderir rapidamente. Os projetos de regularização realizados em cooperação com a agência tiveram custo zero até o momento. A gente não pede contrapartida, realmente, até o momento, tem custo zero para os municípios e também para os cidadãos. O que a gente percebe muito lá na região é a atuação de algumas empresas, professor, muitas vezes, oferecendo um reúrbio social para a prefeitura, porém, cobrando a população pelo serviço, o que, na verdade, são alguns contratos que, na verdade, até hoje, eu não vi nenhum que deu certo. Então, é importante fazer esse... Já que o objetivo hoje é discutir, mas até para os prefeitos, que porventura possam estar nos acompanhando, é importante registrar que, às vezes, é necessário realmente entender bem o contrato, entender bem o histórico da empresa que está oferecendo o serviço, para não cair enrascado. Uma coisa que eu acho muito especial também é que todo o conhecimento sobre o processo de reúrbio foi construído e compartilhado, ele é interno da agência, então, ele tem sido gestado, como falei, desde 2017, dentro da primeira experiência lá no município de Paba, então, já são cinco anos ali de gestação e construção contínua com experiência. Nós conduzimos tudo por meio digital, pela plataforma do sistema de informações digitais do Estado, sei, então, toda a informação é transparente, ela tem agilidade nos fluxos etc. E eu acho que o principal é isso, dos nossos benefícios. Pode passar? A de dificuldades. Eu não vou ficar alongando muito aqui, mas, como a deputada comentou com relação aos cartórios, é importante registrar isso, que ainda a gente enfrenta um sem número de visões divergentes de registradores, então, apesar de a gente ter um relacionamento excelente, inclusive, com certa frequência, recebemos os oficiais registradores lá na agência, é até bacana, porque a gente vê gente muito engajada mesmo dentro dos cartórios, porém, eles têm os limites da legislação e, junto com a legislação, o entendimento que predomina no cartório. E aí é uma construção mesmo, em cada caso, para ajustar os ponteiros, mas a gente tem tido uma colaboração importante. Porém, é sempre necessário fazer essa customização conforme o entendimento do cartório. Com relação aos beneficiários, muitas vezes tem uma dificuldade grande de conseguir que as pessoas abram a casa, que elas compreendam o programa, que elas disponibilizem a documentação necessária. É necessário fazer um cadastro social intenso da família inteira que reside lá e até, às vezes, a que não reside também. Então, é necessário essa contribuição dessa participação da população como um todo que está sendo beneficiada. Muitas vezes o cadastro municipal, o cadastro imobiliário municipal, tem pouca informação sobre o território. Então, quando o município está adiantado com relação ao cadastro imobiliário, a gente tem um avanço também muito rápido, muito importante. Algumas vezes há uma dificuldade de engajamento, até de compreensão da equipe do próprio município. Então, isso também é um desafio que a gente tem que mitigar por meio de treinamento, reuniões, acontece bastante. E, algumas vezes, também, dentro do município, a gente tem algumas questões com relação aos codemas, os conselhos de desenvolvimento de meio ambiente e a defesa civil, que são partes importantes na hora de elaborar o projeto de regularização fundiária, o PRF, considerando, às vezes, as áreas de risco, as áreas de APP. Algumas vezes, esses órgãos municipais, eles veem que a área não pode ser regularizada, mas, na verdade, tem sim condição de ser regularizada. Então, é um gasto de energia importante também para convencimento e alinhamento. Enfim, a gente tem várias situações. Eu acho que eu consegui comentar aqui as mais importantes. Deputada, agradecer imensamente o pedido. Eu acho que a apresentação encerrou. Tem mais alguma? Não? Então, eu queria agradecer imensamente, deputada, a visão do senhor, sempre defensora do tema, lá no Vale do Aço, custeando, inclusive as ações da agência, por meio da emenda parlamentar para o desenvolvimento do programa Minas Reúbe dentro do Vale do Aço. Parabenizar pela atuação na condução aqui da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e colocar a agência do Vale do Aço inteiramente à disposição para todos os interessados. Nós temos muito orgulho desse programa Minas Reúbe e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Agradecemos o doutor João Luiz e quero te parabenizar também, doutor João Luiz, pela sua atuação lá frente à agência metropolitana e que tem trazido resultados importantes e articulações importantes para a nossa região, entre os prefeitos que têm também participado, através dos prefeitos, têm tido ali o desenvolvimento da região e levado mesmo nessa política pública a sério, levado lá à região do Vale do Aço. Então, nós ficamos muito felizes de você estar à frente desse trabalho e de poder estar apresentando esses resultados aqui nesta comissão e de poder também participar dessa comissão aqui. viu, doutor João? Tenho visto aí as suas visitas também a campo, acompanhando lá os diversos municípios que tem, que compõem o colar da região. Então, não está só no núcleo, está também preocupado em chegar à regularização fundiária em outros municípios. Embora nós tenhamos alguns gargalos grandes lá, como eu citei até para você, a questão lá do Reves do Belém, que é uma comunidade importante, que a gente enxerga, que terá ali desenvolvimento desde que comece a fazer essa regularização e que entregue esses títulos. Como nós tivemos aí muitas construções de casas populares na região, muitas delas não têm o título da casa própria. e essas pessoas não melhoram as suas casas até mesmo por falta de conhecimento, de conscientização mesmo, referente ao direito da sua posse ali, da propriedade que ela tem, e fica ali sem fazer outros investimentos, porque não tem condição de buscar nenhum financiamento para melhoria. Então, eu quero deixar aqui para você que também atente a esses locais lá na região que precisa ser desenvolvido e que não tem aí condições de fazer. E a sua articulação com os municípios, ela tem sido muito boa e que dá para poder trabalhar essas ações junto com os municípios. Quero atentar também para o Ipabinha de Santana do Paraíso, que é uma comunidade necessitada, aquela comunidade ali da ilha do Rio Doce, o bairro Petrópolis, em município de Timóteo. São situações que realmente precisam ser resolvidas para dar condição ali de desenvolvimento naquelas localidades. Eu quero aqui ouvir o Beto do estofamento antes de também passar para a Gabriele, que queremos conhecer também, Gabriele, e o trabalho também em frente à agência de Belo Horizonte. Mas antes, nós vamos passar para o Beto fazer as suas saudações aqui, que é um vereador muito atuante no município de Timóteo. Bom dia, deputada. Quero agradecer essa oportunidade de estar compondo essa mesa. e cumprimentando a deputada, eu cumprimento a todas as mulheres da mesa, cumprimentando o doutor João do Vale do Aço, meu companheiro de Vale do Aço, cumprimento a todos os companheiros da mesa e o público que nos vê nesse momento. Então, eu fiquei atento, ouvindo todas as considerações e vejo como o momento dos mais importantes quando se trata de regularização. Nós temos no município de Timóteo ainda grande parte de pessoas que dependem dessa regularização fundiária, haja vista, como já foi visto pela deputada, como já foi falado por ela, a questão do bairro Petrópolis, é um bairro onde tem ainda cerca de 600 plantas, dependendo dessa regularização. E aí eu quero citar aqui, eu quero deixar bem claro, que são partes importantes da nossa cidade onde ainda não tem nem sequer água tratada. Nós não temos ainda a Copasa que forneça água ali para aquela população, porque nós dependemos dessa regularização fundiária. Esse assunto, ele deixa a gente bastante, assim, estarrecido, porque nós temos uma cidade já de 58 anos de emancipação política e ainda convivemos com essas situações que a gente acha lamentável. Mas fico feliz quando ouviu o senhor Douglas falar que nós precisamos, que o prefeito tenha vontade de fazer, e se ele quiser fazer, ele vai ter condição de fazer, e não tem quem o impeça. Fico feliz também quando foi dito que a gente tem que ter uma equipe boa para estar conduzindo o trabalho, como, no caso, bons advogados. Feliz também de saber que a gente tem que ter uma assistência social boa e que esteja empenhada em resolver a situação. E aí eu quero dizer que nós temos, deputado, a gente está empenhado nisso, a gente vem sempre cobrando, e nós temos o compromisso do nosso prefeito, em tentar, fazendo o que ele puder para estar captando essa ajuda sonhada para que seja resolvida essa situação. E aí quero continuar acreditando que essa situação nossa será solucionada, porque estou vendo o empenho do governador Zema e o empenho que a deputada tem feito em ter aportado esse recurso para estar resolvendo essa situação no Vale do Aço. São as minhas considerações e quero deixar, desde já, que estou grato pelo momento que estou vivendo aqui. Obrigado. Douglas, quer falar? Deputado, até... Só para completar aqui a fala do nosso vereador, de fato, o prefeito Douglas, meu chará, já tive várias conversas com ele a respeito, que a gente já nos encontrou várias vezes na cidade administrativa para discutir a questão de Timóteo. A gente tem uma emenda do deputado Lucas Gonzalez, que está sendo já submetido ao processo da Caixa, tudo, a atuação da RMVA junto ao prefeito. Então, a gente tem boas perspectivas para Timóteo ter aí a regularização do maior número de imóveis possíveis, que está sendo uma maior quantidade de núcleos. Tem o comprometimento da prefeitura, a gente vê que também tem o comprometimento da Câmara Municipal, do Governo do Estado, da deputada Rosângela Reis. Então, o caso de Timóteo, eu fico tranquilo, porque é, de fato, uma prefeitura interessada. A gente tem uma agência forte na região e todo o nosso interesse em apoiar a questão de Timóteo, que eu não tenho dúvida que vai sair em breve mais e mais títulos. Já vão ter algumas entregas agora, não é, João Luiz? Então, lá o processo está acontecendo. Já saiu da inércia. Então, quando sai da inércia, a coisa fica mais fácil, porque a prefeitura entende o processo, o cartório entende. Então, isso daí é só para dar esse retorno a você, que é o representante do cidadão de Timóteo, que, de fato, há esse engajamento e esse entendimento para a regularização fundiária do município. Muito obrigado. Vou deixar a palavra também para o doutor João Luiz. Não posso também deixar de registrar, deputado, aqui ao vereador. Nós estamos viabilizando ainda, nesse ano, o sobrevoo do bairro Petrópolis, graças aos recursos da ordem de R$ 100 mil, que a deputada encaminhou como emenda parlamentar para a agência. Então, o bairro Petrópolis é um bairro complexo, é uma situação delicada, que nós todos temos muito carinho, muito cuidado, para poder lidar ali com respeito à população. Então, nesse ano, muito em breve, nós vamos ter uma reunião com a população para poder estar, de fato, lançando essa primeira contratação para o início dos trabalhos do Petrópolis nos próximos meses. Então, tem outras áreas, a gente sabe, a demanda é grande, mas a capacidade é limitada. Então, a gente tem que ir gerindo um funil, onde a gente tem que deixar da vazão ao que está na casa, para a gente ir assimilando e aceitando as novas entradas dentro da capacidade de processamento. A vereador ir registrando isso e o deputado, porque, afinal de contas, é emenda persistente, demanda persistente da senhora com relação ao bairro Petrópolis, lá em Timóteo. É para fazer o projeto urbanístico. Nessa altura, nós estamos fazendo a viabilidade do voo pelo drone nesse bairro. Ela ficou baixa com o equipamento que a gente tem na agência. Então, nós vamos precisar de outro equipamento, porque a área é muito grande, a topografia é complexa. Então, o que a gente viu da melhor forma da alocação do recurso, de fato, nesse momento, seria para poder fazer o sobrevoo, porque a gente não teria condição de fazer pelo equipamento que a gente tem à disposição. Na sequência, trabalhar com a prefeitura, com os projetos de engenharia, ou em paralelo, mas o que eu estou anunciando aqui é que ainda nesse ano a gente vai ter condição, com a emenda da senhora, de anunciar lá o primeiro trabalho, que é o levantamento topográfico com o sobrevoo e o início dos trabalhos lá no bairro. A gente tem que alinhar o cronograma direitinho, mas só fazendo o anúncio que já está encaminhado e a gente vai processar tudo. Doutor João, só para conhecimento mesmo, que às vezes a gente também não tem muito entendimento da área, esse drone, ele é para fazer o projeto, o levantamento, é para fazer um levantamento da área, de medição, para depois fazer o projeto. O que acontece, como a gente comentou, o REURB é urbanístico, então ele envolve um projeto de engenharia e projeto urbanístico do bairro, no caso do bairro Petrópolis, como ele é um bairro muito sem estrutura, sem infraestrutura, ele precisa também ter projetos de infraestrutura, com relação a tanto saneamento, de água, esgoto, arruamento, calçadas, enfim, ele tem uma demanda extensa. Esse tipo de demanda, pelos orçamentos que recebemos, o recurso dos R$ 100 mil, ele não seria suficiente para poder fazer um projeto completo urbanístico do bairro, porém, para poder dar prosseguimento à execução do recurso. E também verificamos que, como a extensão do bairro é muito longa e ele é montanhoso, não há estabilidade para o sobrevoo do nosso equipamento, que é o equipamento de menor porte e tudo mais. Porque esse sobrevoo, para entender, o sobrevoo, ele é feito um voo com um equipamento que tira fotos, com altíssima precisão da área. E essas fotos, elas são convertidas em mapas. Então, eu tenho uma equipe que vem desenhando lote por lote com base nas cercas, nos limites visuais que a imagem da foto gera. Então, esse sobrevoo, com o equipamento que a gente dispõe, ele ficou inviável, porque nós fizemos alguns testes e a cobertura é muito grande. Teríamos que contratar a imagem, teria que ser necessária a contratação também da infraestrutura. E aí, com a ordem de prioridades, para a gente dar prosseguimento mesmo ao REURB e com o valor do investimento montando 100 mil reais, o que a gente viu mais viável mesmo é, nesse momento, a contratação da imagem, para poder, como falei, fazer desenhar os lotes e tudo. E aí, na sequência, a gente tem que dar uma solução com relação aos projetos de engenharia no curso do ano que vem, junto com a deputada, junto com o prefeito Douglas, para a gente viabilizar a parte da infraestrutura. Por quê, gente? Porque a Lei 13.465, ela traz que alguém precisa assumir a demanda de infraestrutura sempre que for fazer um projeto de regularização fundiária. Então, como a gente está diante de um bairro que a infraestrutura é muito precária, alguém precisa assumir a infraestrutura. E, sem os projetos de infraestrutura, ninguém assumiria nada. Então, para poder avançar no programa Minas Reurb, dentro desse bairro, especificamente, a gente tem que conseguir viabilizar a ordem de grandeza do investimento em infraestrutura. Mas o prefeito já conversou comigo, está disposto a assumir. Então, a gente já está alinhando com a prefeitura. E aí, nos próximos meses, a gente vai ter notícia boa para levar para os moradores lá do bairro. Está bom? Beleza. Ótimo. Muito bom. Então, é importante ter esse esclarecimento ao vereador também, não é, vereador? Sim. Para que nós possamos passar a informação correta para a comunidade lá do bairro Petrópolis. O doutor Adriano quer esclarecer? Pois é, essa questão do equipamento que o doutor João Lins colocou é muito importante, porque, de fato, doutora Rosângela, o primeiro passo para uma reúrbe bem feita é exatamente a questão da medição da área, essa delimitação. E, mais até do que a Lei 13.4b5, tem um regulamento, me esqueci agora o número, você lembra o regulamento? O regulamento da Reúbe? 9310. Muito obrigado. Não, é... E que ele vai delimitar, por exemplo, que as medidas não podem dar uma diferença de 8 centímetros de raio. Então, muitas vezes, o drone ele pega uma imagem aérea, mas, às vezes, dá um sombreamento. não é? Então, come o drone e não pega a área inteira. Então, na hora da medição, vai dar erro, vai dar nota de devolutivo no cartório. Então, essa questão, realmente, de ter o bom equipamento, não é? A medição para o RTK, e isso aí é importante que o projeto contemple todas essas questões aí. só isso. Muito obrigado. Ótimo. Uma informação importante para que possamos levar até a comunidade do bairro Petrópolis. Convido agora, nesse momento... Beto, terminou, Beto? É, eu estou satisfeito. Estou satisfeito. Está bem. Obrigado, viu, Beto? Obrigado, Rosângel. Obrigado a todos. Convido, nesse momento, para que faça suas considerações iniciais, a senhora Gabriele Esperandio Malta. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos. Cumprimento os membros da mesa em nome da diretora-geral da agência, Mila Correia da Costa, que não pôde estar presente conosco em razão da convocação. Obrigada. Para uma agenda externa, eu vou pedir para a moça passar um slide anterior, por gentileza, em complementação à fala dos demais colegas, no intuito de compartilhar o apoio técnico e executivo que a Agência Metropolitana da Região Metropolitana... Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte presta em apoio aos municípios, a importância desse protagonismo dos municípios para o procedimento de regularização fundiária urbana. De acordo com o procedimento administrativo disposto ali na 13465, de 2017, um marco normativo tão recente que os municípios têm avançado, buscado essa atuação de maneira premente nessa pauta tão importante, como os colegas já mencionaram, de desenvolvimento multidisciplinar, que envolve as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, seis etapas acontecem dentro da prefeitura, das sete etapas do procedimento de reúrbe. Então, somente a última fase de registro imobiliário, de fato, acontecerá ali fora, com o envio da CRF para o cartório de registro de imóveis. Então, eu queria enfatizar para os presentes a importância da condução interna no município no procedimento de regularização fundiária. E compartilhando o apoio técnico da agência aos municípios metropolitanos, nós temos 34 municípios na região metropolitana de Belo Horizonte, mais 16 municípios do Colar. Pode passar o slide por gentileza. A gente tem a previsão legal na nossa Lei Complementar 107 de prestar apoio técnico, assessoramento técnico em cima de um planejamento integrado para o cumprimento das funções públicas de interesse comum. Temos 12 funções públicas de interesse comum no rol de competências da agência. Por gentileza, pode passar. E esse apoio técnico, ele acontece de maneira formal, por meio da celebração de termos, de acordos de cooperação técnica, com os objetivos principais ali de um intercâmbio de informações para adequada aplicação dos instrumentos de reúrbo, para além da pauta da regularização fundiária urbana de maneira específica. A gente atua no assessoramento para a elaboração de planos diretores e outras legislações urbanísticas correlatas, na regularização fundiária urbana de maneira específica nessa promoção de capacitações técnicas, no acompanhamento dos procedimentos de regularização fundiária urbana implementados pelos municípios, entendendo a condução da reúrbo como uma competência municipal, auxiliando ali de mãos dadas mesmo o corpo técnico do município na elaboração de todo o procedimento, de materiais, de medidas socioeducativas, ali no apoio à comunidade, à população beneficiada para essa compreensão de todo o processo que é realizado, e a elaboração e a tramitação também, eventualmente, de projetos de lei municipais nessa pauta específica, quando o município já tem ali avançado de maneira essencial a estruturação interna que compete à regularização fundiária. Então, os objetivos desse apoio técnico que a agência auxilia os municípios, essa cooperação institucional, a capacitação na atuação, esse compartilhamento de experiências, o conhecimento da pauta, imprimindo de maneira essencial celeridade aos processos. A gente entende, como o Douglas mencionou, o João mencionou anteriormente, um dos principais gargalos, de fato, na condução do processo de reúrbi é essa falta ou a necessidade de auxiliar o município dessa estruturação interna municipal, a equipe interna no município que vai conduzir, de fato, os procedimentos de forma que a gente consiga essa celeridade aos processos e promovendo, então, esse apoio técnico à elaboração das legislações correlatas, associando o procedimento de reúrbi também a outras atividades, como já mencionado anteriormente, em relação à fiscalização do uso do solo, entendendo que a gente atua ali na ponta, na regularização, mas também de maneira preventiva na fiscalização para que esses parcelamentos irregulares e clandestinos sejam inibidos. Então, são propostas todas essas atividades de apoio, de participação em audiências públicas, em reuniões de trabalho, em outros processos referentes à regularização fundiária, ao apoio mesmo à condução do município internamente, uma capacitação de abordagem geral e a capacitação de abordagens também específicas ali no decorrer do procedimento. Pode passar, por gentileza. E as orientações em cada uma daquelas etapas mencionadas anteriormente, que são dispostas na lei, então, como o município vai instaurar a reúrbi, o requerimento, os requisitos ali para a primeira etapa de requerimento, para a instauração do procedimento, o processamento do pedido administrativo, o projeto de regularização fundiária urbana, a parte de saneamento, para o município conseguir sanar ali eventuais vícios e as conferências adequadas no projeto de regularização fundiária que foi elaborado, até a última etapa, que é a decisão da autoridade competente, no caso, do município, e a emissão da CRF, que vai ser direcionada ao cartório de registro de imóveis. Então, a gente tem também as competências do município no âmbito dessa cooperação que é estabelecido, executando o procedimento, compartilhando uma base de dados de forma também que a gente possa elaborar um banco de dados metropolitano para tratar a temática em nível regional, essa promoção da interlocução interna, da construção conjunta de diretrizes que vão efetivar os processos de regularização fundiária, e o município, esse acompanhamento é feito também por meio de relatórios semestrais dispostos, todas as atividades empreendidas, desenvolvidas, por favor, pode passar, e os resultados que a gente espera dessas capacitações, desse apoio técnico aos municípios com a efetivação dos procedimentos de regularização fundiária, para que o município obtenha toda a experiência e o conhecimento necessário específico para a condução dos processos, favorecendo a disseminação das práticas de regularização fundiária em âmbito local, entendendo que o município é o responsável por essa condução de fato, inibindo práticas irregulares e promovendo um melhor desenvolvimento urbanístico no município, associados a todos os benefícios já conhecidos pela regularização fundiária urbana, contribuindo de maneira principal e essencial para a efetivação dos processos de reúrb em âmbito local. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representada pelo secretário Douglas, nós auxiliamos os municípios e a sede nessa identificação foram três municípios beneficiados com recursos do programa Minas Reúbe, Santa Luzia, Lagoa Santa e Esmeraldas, com a previsão de titulação de 11 mil famílias, com aproximadamente 5 milhões de reais em recursos destinados a esses três municípios, que já têm avançado nessa pauta, são municípios que têm conduzido muito bem internamente, inclusive Santa Luzia e Esmeraldas, a gente tem termos de recuperação ativos e temos feito esse acompanhamento próximo às equipes do município nessa condução da regularização fundiária. Então, de fato, é uma pauta extremamente importante para os nossos municípios e, para além do apoio técnico celebrado por meio das capacitações e dos termos de recuperação, a gente realiza com certa frequência capacitações municipais que são tidas como as nossas conexões metropolitanas. O próximo vai ser realizado agora em julho, no dia 7, deixo o convite para todos, em que a gente vai capacitar internamente os municípios, de fato, nessa estruturação e nessa condução dos procedimentos para aqueles que estão agora avançando na pauta. Obrigada. Deputada. Gabriela, eu quero agradecer as considerações aqui importantes trazidas. Fico feliz pela atuação também da RMBH de poder realizar tantos títulos e são 5,5 milhões aplicados do Estado, 11 mil famílias que serão atendidas, 11 mil imóveis, isso é muito importante, tenho visto aí, que bom, que bom, está trazendo notícia boa aí para nós, não é, Douglas? E, deputada, até para a gente falar do que representa essa atuação na região metropolitana de Belo Horizonte, uma das áreas que serão mais beneficiadas, que terão maior número de títulos, vai ser no município de Santa Luzia, ali no Palmital, e o Palmital é uma das maiores comunidades que tem no Estado de Minas Gerais, em que a gente vai iniciar junto com a Prefeitura, é a regularização integral do Palmital. Então, quando a gente fala que a população de baixa renda, aquela que mais precisa, está tendo acesso a esse tipo de produto e vai ter acesso a essa melhoria de vida. Então, a gente vai ter um case extremamente forte aqui na região metropolitana de Belo Horizonte de uma comunidade, que é o caso Palmital, já há muito tempo estabelecida no tipo de Santa Luzia, não sei se todo mundo está acompanhando aqui, conhece Santa Luzia, a região do Palmital, onde tem um índice de violência, um índice social bem complicado, e a gente vai fazer essa efetiva regularização do Palmital. Então, vai ser um marco para a nossa gestão, para a nossa entrega, e eu tenho certeza que vai afetar não só Santa Luzia, mas a região inteira do Vertor Norte, daqui de Belo Horizonte. Então, vai ser algo que a gente está muito esperançoso, que vai dar muito orgulho de ter trabalhado nisso, que vai realmente mudar as vidas de muitas pessoas, vai fazer uma diferença tremenda na vida da nossa região metropolitana. conheço lá a comunidade do Palmital, e tenho certeza que esse benefício trará mudanças na vida das pessoas. Então, é importante ver que Santa Luzia está sendo beneficiado, como Esmeraldas também, outras cidades aqui, Lagoa Santa, que está recebendo os investimentos do Governo do Estado através do Minas Reurb. Parabéns a vocês que têm esse olhar para beneficiar as pessoas. Finalizando aqui agora as apresentações, eu indago aos convidados se há alguma informação a ser trazida nessa fase, se podemos passar para as considerações finais, e já deixo em aberto aí, se alguém quiser fazer mais alguma consideração, eu deixo esse espaço para que os senhores possam apresentar. Eu quero aqui também, esta reunião, ela poderá ser acessada no portal da LMG, e os requerimentos dela, oriundos e os seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. E eu quero aqui mesmo agradecer a todos os participantes que vieram aqui apresentar e trazer informações importantes. Nós estaremos aqui na Comissão de Assuntos Municipais à disposição, e teremos aí condições de poder também ampliar através da legislação aqui. Já conversei com o doutor Gustavo, que é um responsável técnico, advogado aqui da comissão, para que nós possamos aqui discutir avanços no sentido da legislação também do Estado, para podermos aqui trabalhar melhor a legislação no Estado. Então, nós já sairemos aqui desta comissão com uma tarefa, um dever de casa, de podermos fazer um estudo da legislação e ver o que podemos, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, contribuir ainda mais para avançar nesta política pública tão importante para o nosso Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Determina a lavratura...